Dick Farnley Dick Farnley Ele conheceu a esposa dele Num voo Da ponte aérea Vindo do Rio pra São Paulo E foram tão felizes até o final E essa música O Billy Blanco fez para o Dick Lá vem ela Num sorriso Seu olhar Maravilhoso E a letra Dessa música é muito bonita Vocês vão ter o prazer De ouvir agora Cantada pelo Inesquecível Dick Farnley Vamos lá Dick Lá vem ela Num sorriso Lindo Lindo Perguntar o que eu preciso Como vou indo Serve um lanche Ainda pergunta Se estou satisfeito Estou Mas quero tudo Que tenho Direito Quanta graça Quanta arte Isso é miragem Pena que não faça parte Da passagem Da passagem Com essa flor a bordo Eu concordo então Que é bobagem Medo de avião Que é bobagem Sem medo Sem medo de avião Você está ouvindo Na Vibe Mundial FM Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Quanta graça Quanta arte Isso Isso é miragem Pena que não faça Parte Da passagem Da passagem Com essa flor a bordo Eu concordo Eu concordo então Que é bobagem Medo de avião Que é bobagem Medo de avião Que é bobagem Medo de avião Ed Costa Ed Costa Show As músicas que mais marcam seus grandes momentos Você pode ter a música Ed Costa em seu evento Orquestra Show Grupos musicais Bailarinos Violinos Cantores Músicos itinerantes E muito mais Para mais informações Acesse o site www.edcosta.com.br E-mail Edcosta Arroba Edcosta .com.br Telefone WhatsApp 11 São Paulo 9 6907 4656 Contamos com a sua ligação Um beijão Um beijão Obrigado.